A Riu Dini nasceu a 24 de março de 1874 em Budapeste, na Hungria. Foi um dos mais famosos mágicos e ilusionista de todos os tempos. Conseguia escapar de situações impossíveis, desde atirado ao rio, preso com algemas e correntes, até enterrado vivo num caixão. Talvez a fuga mais famosa seja aquela do colete de forças e correntes pendurado de cabeça para baixo numa caixa cheia de água. Começou a carreira com truques de cartas, mas só teve sucesso quando apresentou um número em que enfiava 12 agulhas numa linha depois de as engolir.